E aí, manas! Bem-vindo ao meu canal. E não vai esquecendo, viu, linda? Já se inscreve e ativa o sininho, tá me entendendo? Bem-vindo ao meu primeiro vídeo, que é com a gata maravilhosa, cega. Né, gata? Ela ficou rindo, Vi, só não deu. A gata é cega, atriz, judoca, faz natação. Mulher quer mais o quê? Conquistar o mundo, é? E outra, ainda faz viol... ainda toca violino, né? Passada, eu tô. Então, a convidada de hoje, antes tem a vinheta, né, gata? Sim, a brincadeira é o seguinte. A gente vai ter oito perguntas, a senhora vai ter que responder todas as oito, entendeu? Agora tem que responder, viu, linda? Fecha a boca, pode entrar mosquito. É isso, vamos lá. Vamos começar a produção! Obrigada. Pronto, já vai lá, viu, gata? A primeira pergunta. O que foi? Tá passando mal? Não tô entendendo. Vamos lá, primeira pergunta. Mãe, o que é fazer a egípcia? É egípcia? Sim. Eu não conheço essa palavra ainda não, é egípcia? É egípcia ou é? Eita, pra ela. Aí eu falo, a produção fala o que é egípcia, linda. Fazer a egípcia é você fazer a louca, ver alguém na rua e não falar. Ah, é? É isso, aprenda. Quando falar, eu fiz a egípcia, é pra aquela bicha, quer dizer que você ficou nem aí pra ela. Ah, tá. Entendeu? Eu já sei. É, arrasou. Agora vamos pra segunda pergunta. Você já usou lubrificante, mãe? Eu tô passada com essa pergunta. Que pergunta, André? Você já usou lubrificante? Já. Já? Eita, pra ela, passada. Qual foi a marca? Agora eu quero saber a marca do lubrificante, né? Eu quero comprar pra mim. Como é que eu vou saber a marca que eu não enxergo? Eu não dei pra ler. Não tem entrada. Eita, meu Deus do céu. Passada que a senhora, viu? Agora vamos pra terceira pergunta. Pra responder, viu, linda? O que foi da nervosa? Tô. Fique não, mulher. A terceira pergunta. O que é fazer a chuca? Ah, fazer a chuca? Sim. Fazer a chuca é higiene, né? Eu acho que é. Cheque, 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 cheque. Fazer a chuca pra poder fazer o babado, né? Assim. Mulher, tá sabendo o que é fazer a chuca, é? A senhora anda fazendo a chuca por aí, não tô sabendo. Passada. Vamos lá pra quarta. É a quarta produção. A quarta pergunta. Qual é a sua posição favorita? Minha posição favorita? Sim. A própria. Qual a própria, mulher? Tem que dizer qual é a sua posição favorita. Na hora, mulher. Tchucu, 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 tchucu. Ah, não. Tem que falar essas coisas? É. Ah, eu não sei falar esses negócios, não. Ah, quer dizer que a senhora não coisa, não? Eu coiso. Então, qual é a sua posição que você mais gosta? Gosto de ficar em cima. Passada, Brasil! Olha, vocês não tem a putaria. Não, não tem putaria, não. Vamos lá, pra quinta pergunta. A quinta pergunta. O que é fazer a Elza? Que boba é a Elza? Eu não sei o que é fazer a Elza, não. A Elza é o nome de uma pessoa. Eita. Produção, eu falo ou vocês falam? Fazer a Elza é você roubar, tomar de alguém e se impedir. Isso. E é? Quando você escutar alguém dizer assim. Olha, eu fiz a Elza. É ladrão? É, quer dizer que roubou. Ladrão. É ladrão, filho cranco. A Elza? A Elza. A não da colega minha, assim. A Elza. Então vamos lá, pra sexta pergunta. Ô mãe, você se lembra quando foi o seu primeiro beijo? Meu Deus. O meu primeiro beijo? Sim. Faz tempo, né, gata? Faz muito tempo. Não existia nem TV, né, amiga? Não, não existia era nada, nem rádio, eu acho, na época. Sim, mas foi com quem? Você lembra? Foi com o maluquinho lá do interior, onde eu morava das pirâmicas. É aquele que você disse que se arrependeu, que hoje ele é rico? É. E aí, por que você se arrependeu? Porque eu não casei com ele, hoje era pra ser rica, né? Eita, passada. Agora, conte pro pessoal que você casou com o painho achando que ele era fazendeiro. Ah, foi. Ele disse que tem uma fazenda, e eu, né, a bestona mora do interior, e eu achei que o cara era rico. Que rico que nada, rapaz. Chegou aqui inteira nada. Me lasquei. Eita, coitado. Vamos pra sétima, é sétima, produção. Sétima pergunta. O que é okó? Eu sei o que é cocó. O que é cocó? Cocó é quando você apronta uma coisa pra outra pessoa. Sim. E o que é okó? Okó, eu não sei o que é, não. O que é okó? Eu falo produção, vocês falam, lindo. Okó é um homem. Okó é um homem. O que é um homem ou é okó? No linguajá, no pajubá, né? O linguajá gay, ocó é homem. Ah, tá. No linguajá gay. Isso. Eu não conhecia essa linguajá gay. Ah, conheça. Vai, bata. Bata, minha mão. A outra palhaça. Assim, ó. Linguajá gay. Bem-vinda. Bem-vinda. É, arrasou. Vamos lá, tá certa a pergunta. O que é catal magiclin? Que palavra mais complicada que vocês arrumaram pra eu responder. O que é catal magiclin? Isso. O que é pra você catal magiclin? Eu conheço cataliclin. O que é cataliclin? Aliclin é aquele matinho que faz chá pra criança. Sim. E o que é magiclin? Não sei o que é magiclin. Eu falo, produção! Magiclin é o marginal. Gente fora da lei. Gente que deve à polícia. Magiclin é marginal. Tipo, quero pegar o marginal. Quero catar o marginal. Levar tapa na cara de Kenney. Você gosta de levar tapa na cara de Kenney? Ah, boa. Eu não. Pois eu adoro, viu? Eu não. Os magiclin aí que estão assistindo. Pode catar aí o meu WhatsApp. Tá aí na descrição do vídeo. Muito obrigado por sua participação. Ficou um pouco nervosinha. E várias vezes você vai estar aqui no meu canal. Viu? Obrigado, gente. E não se inscreve, viu? Eita, não se inscreve. Não se esquece, viu? De se inscrever. E ativar o quê, gata? O sininho. O sininho. Muito bem. Fala, tia, galera. Não se esquece de assinar o sininho. E ativar o sininho. Arrasou. Beijo. Até o próximo canal. Até o próximo vídeo. E ativar o sininho. E ativar o sininho. E ativar o sininho. Obrigado.